Eu acho que você é meu presidente Então vai para a vinheta personalizada para a gente teorizar Beleza galera, o vídeo é rápido Eu vou apresentar aqui todos os 7 pecados capitais Um por um E dizer como ele vai ficar mais forte Como ele vai enfrentar os mandamentos Bom, vamos começar pelo Escanor Seria uma grande piada se eu lançasse alguma teoria de pecado Como o Escanor vai ficar mais forte Vocês acham que o Escanor precisa ficar mais forte? O Escanor já está de boa O Escanor já está do caralho O Escanor já está aprovado Ele já está forte Próximo seria o Meliodas Bom, como a gente sabe Já foi apresentado como o Meliodas irá ficar mais forte Ou melhor, o Meliodas já é forte E está voltando a ter o poder que tinha no passado Sempre que morre, ressuscita com um pedaço da marca extra E um poder aumentado Até alcançar o nível de O demônio mais forte Mas o seu crescimento de personagem O seu desenvolvimento para as batalhas futuras Daqui para o final do mangá O próximo treinamento ou upgrade do Meliodas Não estará em aumentar seu poder E sim em deixar de ser quem ele era Preservando o poder de demônio mais forte Talvez o próximo treinamento do Meliodas Ou de alguma maneira no futuro seja apresentado Converter esse poder Preservar seus sentimentos E também preservar o poder dele do passado Não sei que método esse Mas eu torço para que apareça Merlin A gente sabe que a Merlin é extremamente poderosa Ela não precisa Eu estou fazendo esse vídeo Porque a gente viu no meu vídeo anterior Dos 10 mandamentos Que eles tem uns poderes absurdos Passam facilmente os 30 mil E a galera está muito fraca Meliodas e Scannou escapa Porém o restante está abaixo de 5 mil do poder Então A Merlin A Merlin não precisa aumentar o poder do olho de valor Pois a Merlin já tem uma habilidade especial Que é o Infinity Que pode permitir várias coisas Incluindo Ela é uma maga experiente Capaz das mil e um experiências Criar mil e um artefatos Poder trazer e controlar a batalha Com qualquer uma de suas invenções Lembrando muito as lutas de Mayúria Do Bleach Onde ele sempre aparece com invenção Ou um estudo Que faz ele tomar o controle da situação Mesmo que o oponente seja mais forte do que ele Então a Merlin tem sim essa capacidade De se preparar É o famoso preparo Semelhantar o Batman O preparo De se preparar E domar a situação Devido aos seus inventos A sua engenhosidade Porque em Nanásco no Taizai A gente mede pelo olho de Balô Força, magia, espírito Mas não mede outros atributos Que são velocidade Inteligência Efeito da habilidade E esses outros fatores Podem ocasionar Uma certa vantagem Ou controle da situação Dependendo da batalha Então eu acho que a Merlin Pode domar a situação Com seu intelecto Com seu preparo Com seus truques Galter Bom, como a gente sabe O Galter Também semelhante ao Meliodas Já há muito tempo Já tem um poder Absurdo Porque se o Galter Também faz parte Do grupuzinho Dos demônios Então Como um mandamento Ele deve ter um poder Absurdo também Porém Ele está Da última vez Foi medido Ele está com um poder Abaixo de 3.500 O poder do Galter E como é isso? Como o Galter Pode fazer a diferença? Será que Perdendo a memória Ele perdeu também os poderes? Será que ele tem que recuperar A memória Para recuperar os poderes? Se sim Aonde vai o nível De poder desse cara? Fora que a habilidade do Galter Não necessita Diretamente De ter um poder monstruoso Como eu falei Há vários atributos Além de espírito Força E magia Há também Os aprimoramentos mentais O Galter A magia dele Em Vasion Ele consegue manipular a mente A memória Apagar Se infiltrar E mesmo que o oponente Seja mais forte do que ele Como a gente viu lá Com o Galã Que estava com 26.000 Se eu não me engano O Galter Domou a situação No Dibriou o Galã Apenas com o Adaga É um poder muito perigoso Controlar a mente Se ele vir a virar inimigo É muito perigoso Se ele vir a virar aliado É muito favorável Mesmo que o poder dele Não bata nas alturas Mas Eu acredito Que o poder dele Vai bater nas alturas Quando ele voltar A ser o que é Agora o caminho Que ele vai escolher Eu ainda não sei Talvez os dois Primeiro o mal Depois o bem Como eu falei No review do capítulo 197 E com esse poder A magia dele também Deve dar um turbinado Então o que ele vai poder fazer Com a mente das pessoas Será surreal Ban Bom Ban é imortal Então ele tem a maior defesa Que existe resistência Dos pecados Ele pode lutar Pra caralho Com os mandamentos E não morrer Porque o Ban É imortal Ele tem resistência Pra cacete Mesmo o oponente Sendo muito mais poderoso Do que ele Porém o Ban Não é do tipo Que vai ficar na defensiva Ele precisa de uma ofensiva Qual seria a ofensiva do Ban Bom Me corrijam se eu tiverem errados Qualquer informação é bem vinda Mas ao meu ver Ele ainda não recuperou Seu tesouro sagrado Porque eu não me lembro Onde mostra O tesouro sagrado dele Seria um bastão De quatro barras Porém o que é apresentado Na obra Quando ele recupera É um bastão triplo Ou seja Seria aquele bastão Um acessório E não o verdadeiro Tesouro sagrado do Ban Será que o upgrade do Ban Estaria em recuperar Seu tesouro sagrado Que permitiria algum efeito Algum truquezinho Que poderia fazer Ele virar a mesa Ou ele ter vantagem Em certa luta Mesmo o oponente Sendo mais forte O Ban É isso A sacada dele É o tesouro sagrado dele Se ele tiver perdido Lógico Com alguma habilidade Aí e tal Mas eu também tenho Outra sacada Ban é um ladrão Então a qualquer momento Na história Com a necessidade De ficar mais forte O Nakaba Pode apresentar um item Alguma coisa Que deixe o Ban Bem roubado Alguma coisa proibida De ser pegado E o Ban Vai em uma jornada solo Provavelmente Não sei se nessa saga Dos mandamentos Talvez no próximo arco Beirando ao final O Ban Vai buscar Algo Para ficar mais forte Vai roubar Semelhante ao que ele fez Na Floresta das Fadas Há tempos atrás Talvez ele vá atrás De algo Que seja o estopim Do seu novo poder King O King é o mais fácil De imaginar o Grey Se a gente imaginar Que Gloxinha Mesmo sendo um dos mandamentos Ele era o primeiro Rei Fada E tem um poder Para quem viu meu vídeo De 50 mil Acima de 50 mil A gente já dá Para se tocar Aqui Um Rei Fada Dominador da Floresta das Fadas E da Magia Com 50 mil de poder Porque o King Que é o terceiro rei Tem abaixo de 5 mil de poder Tem abaixo de 10% Dessa escala Eu acho Que o segredo Está na falta Das asas O King não tem asas Algum mistério Já foi deixado claro Que tem um mistério Por trás das asas do King E talvez o segredo Para o King Despertar seu poder De Rei Fada Seja recuperar Suas asas Seja recuperar Suas asas Como é que a gente Pode calcular isso? Não lembro o capítulo Mas na luta Treino dele Contra o Meliodas No Vale dos Ruídas Na caverna lá O King usa Desaster Para controlar as feridas Do Meliodas E o Meliodas Usa o Fulcal E rebate No King Nesse momento O King senta uma agonia E toca suas costas Provavelmente no mesmo ponto Onde ficava as asas Se ele ia controlar A ferida do Meliodas E foi refletido Aquilo foi refletido Na ferida dele Então Nas costas Algo está ferido Ou O reflexo Do Desaster Fez com que as asas Tentassem crescer E ele sentiu Alguma agonia Talvez seja por isso Que no último capítulo Ele está numa água E diz Por que eu não consigo crescer? Talvez tenha sido Até traduzido errado Talvez ele tenha dito Por que não consegue crescer? Talvez ele esteja Se referindo As suas asas Recuperando as asas Ele poderá dominar Todo o poder Da Chestform Que já virou a truice Chestform Que está muito poderoso Ou seja Ele vai bugar ainda mais Sendo Uma fada rei Literalmente Com asas Com poder recuperado E possa fazer Um palio duro Para o Globo Ximia Diana Diana é a que mais Me encabula Eu não vejo Como ela vai crescer Por que? Porque Como eu expliquei Do King Ela não tem a desculpa De ser uma rainha gigante De ser um Um descendente Não tem desculpa Ela é apenas um gigante Inserida lá no meio Uma truice É mais forte que ela Mas no Gaiden dela Que é 147 pontos Alguma coisa Eu acho O capítulo Eu posso estar errado É dito É dito pela Matrona Que os gigantes Dorou Conseguem Obter uma densidade De diamante Na magia Rave Metal Magia Rave Metal Diana fica de aço Só que ela diz Que os ancestrais Dos gigantes Os gigantes Dorou Conseguiram Obter densidade De diamante Ou seja Se ela virar diamante E se isso foi anunciado Ela vai virar Ela pode obter Uma defesa Do caralho Mas falta poder Ofensivo Mas ela manterá Uma defesa Do caralho Outra Talvez tenha um erro Da tradução Gigantes Dorou Se não me engano O nome era Ancestrais Dos gigantes Ou seja Uma raça Antes dos gigantes Eu vou falar Mais a respeito Disso Quando eu for Falar num vídeo Sobre os cinco clãs Mas o nome Dorou Lembra muito Dolor Pode ter sido Um erro de tradução Talvez Matrona Se referir Na Dolor Dolor Conseguia fazer Densidade de diamante Porém o Dolor Não mostrou isso Na luta Do Meliodas Então talvez Os gigantes Tenham ancestrais Que sejam Pertescentes A outra raça E Dianne Consiga obter Esse poder E o mangá Também deixou claro Que o poder dela Vai estar através Da dança Com a dança Da terra Ela poderá aumentar Sua percepção Do mundo Talvez Uma percepção Tão grande Que passe a de Dolor Talvez ela se torne Um com a natureza Através da dança Seu espírito Se interligue Com a terra E como já foi dito Em algum momento No mangá A magia está Beirando todo O continente da Britânia Talvez ela se ligue Com a magia da terra E momentaneamente Na batalha O seu poder Medido pelo olho de Dolor Decole Porque ela está ligada De alguma maneira Alguma técnica Através da dança Sei lá Através de algum Estado de espírito A terra E isso Turbina o seu poder Bom galera Essas foram As minhas especulações Essas foram Minhas especulações Dos sete Quero saber a de vocês Diz aí o que vocês acham Diz aí o que vocês concordam Discordam Dê um like no vídeo Galera Estou me esforçando Para fazer vídeo aqui Chama os amigos Se inscreve se não for inscrito E é isso aí galera Quero saber a opinião de vocês Meta tua ação em um comentário Que eu sempre respondo Beleza? Valeu E até o próximo vídeo Transcrição e Legendas por TIAGO ANDERSON 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 Transcrição e Legendas por TIAGO ANDERSON